Foi aqui que pediram um vídeo de cutilagem da unha do dedinho do pé? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus amores! E geralmente quando eu posto vídeos de cutilagem das unhas dos pés aqui no canal, quase sempre é da unha do dedão, né? E ultimamente vocês têm me pedido bastante para trazer das unhas dos dedinhos também. Então cá estamos, e olha só, gente, esse dedinho aqui estava recheado de cutícula. Fazia bastante tempo que a minha cliente não fazia. Então assim, ficou bem grudadinho, acumulou muito, muito mesmo. Eu tive que empurrar várias vezes para desgrudar bem a cutícula e facilitar a remoção. Tenho certeza que vocês vão amar o vídeo todo, porque além de mostrar aqui para vocês a cutilagem desse dedinho, eu vou mostrar também da unha do dedão, que também está muito recheada, está muito satisfatório todo o vídeo. Então fiquem aqui comigo até o final, hein? E agora nesse ponto aqui, depois que eu removi a primeira camada de cutícula, aquela mais grossa, com mais quantidade, nesse momento eu venho dando acabamento. Então eu vou focar bastante aqui nos cantinhos, olha só. Como essa minha cliente tem bastante pele que nasce nas laterais da unha, gente, eu venho com a pontinha do alicate liberando para fora, bem aos poucos mesmo, e cortando. Quando eu vejo que eu puxei bastante ali, que já saiu tudinho, eu venho puxando, né, e cortando com alicate. Eu não faço esse passo com palito, porque aqui eu tenho mais firmeza, sinto mais segurança, dessa forma já vindo com alicate, tá? Ah, pessoal, vale lembrar que o vídeo, ele está em tempo real. Eu não acelerei em nenhum momento, fiz só alguns cortes mesmo, que vocês vão perceber, mas eu não acelerei. Então, para quem quer ter noção aí de tempo, né? Ai, Fran, quanto tempo você leva para fazer tal unha, tal procedimento, de tal forma, né? Ai, a unha está cheia de cutícula, quanto tempo você leva? Então aqui nesse vídeo, dá para vocês terem bastante noção, porque eu não acelerei, tá? Então eu vou bem devagar mesmo, bem aos poucos, com muito cuidado, gente. A minha intenção aqui é deixar a cutícula bem limpinha, fundinha, e não ficar machucando, né, removendo muitos bifes. Por isso que eu vou com bastante cuidado e usando mais a pontinha do alicate. Olha só, quando eu viro ali de lado para remover da lateral da unha, vocês percebem que eu uso bastante a pontinha do alicate. Então assim, é menos chances de eu machucar. E aos poucos, olha que maravilhoso, gente. Vai criando já, né, um formato. A unha vai ficando bem assim, com acabamento muito bonito, bem limpinha. Eu amo isso, gente. Eu amo cada passo da unha bem feita, né? O lixamento, remoção da cutícula. E quando eu consigo deixar bem fundinha assim, quando a cutícula é bem grossa também, eu gosto mais ainda. Porque eu tenho mais segurança para fazer, eu fico mais tranquila. Se a cutícula é muito fina, gente, aí eu demoro mais. E eu fico um pouco assim, receosa, sabe? Acho que todo mundo é assim, né? E meus amores, se vocês já estão gostando deste vídeo, não se esqueçam de curtir, deixar aqui o seu comentário, falando o que achou desse vídeo. E também sugestão para os próximos. Já aproveitem para compartilhar também com a sua amiga, com a sua manicure, caso você não seja profissional. Enfim, eu amo a interação de vocês, gente. Estou sempre de olho aqui nos comentários, vendo as sugestões. E também a opinião de vocês, né? O que acharam deste vídeo. Fico muito, muito feliz mesmo, gente. O feedback e a interação de vocês é muito importante para mim. Fico muito, muito feliz mesmo. E aí 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 é bom então aqui gente eu finalizei a cutilagem desse dedinho olha só a diferença ficou muito limpinha que satisfatório né cutícula fundinha tudo de bom e agora vou mostrar para vocês o passo a passo aqui da cutilagem do dedão e a mesma coisa pessoal estava recheado tinha muito tempo que a gente não fazia até perdemos as contas para vocês terem noção então ficou bem grudada a cutícula juntou bastante né acabou acumulando muito então vim aos poucos ali removendo a primeira camada bem grossa então nesse momento nessa parte gente eu até abro mais a ponta do alicate porque aqui né eu tenho mais é quantidade para remover então corte pode ser maior tranquilamente e depois de remover a primeira camada eu venho empurrando a cutícula porque uma vez só pessoal não é suficiente tá cutícula bem grudadinha mesmo que não for tão grudada gente eu acabo empurrando mais vezes porque uma vez só não é o suficiente para desgrudar bem né toda essa região então eu removo uma camada vem empurrando mais um pouquinho para conseguir desgrudar mais quanto mais desgrudada e afastada melhor que eu consigo remover tudinho que tá ali em volta aqui nesse momento gente eu empurrei com um palito de madeira que né detalhe vale lembrar é um palito que é da minha cliente tá sempre fica no kit pessoal dela então empurrei com palito de madeira que é marfim ele é bem resistente e depois eu venho terminando de remover essas pelezinhas mais grudadinhas que ficam nas laterais da unha então a mesma coisa que eu fiz na outra eu venho com bastante cuidado empurrando aos poucos esses cantinhos e aqui gente requer muito acabamento muita paciência e vocês podem perceber mais uma vez que eu vou bastante com a pontinha do alicate mesmo aqui do outro lado a mesma coisa dou uma limpada com palito a pontinha também tendo muito cuidado para não enfiar muito gente a ponta e acaba machucando ali a raiz da unha tá então a minha intenção aqui é só tirar o excesso de pele a sujeirinha que fica por baixo da unha que é super normal e proporciona muito alívio para cliente né E aqui eu dou acabamento então nos cantinhos nesses pontos que muitas de vocês têm dificuldade e eu sempre comento que o segredo pessoal é vir com a pontinha do alicate bem aos pouquinhos e basicamente seguindo ali o formato da cutícula por exemplo nesses cantinhos eu vou virando alicate conforme vai tendo essa curvinha sabe gente não tem segredo é mais questão de jeito de prática e requer claro muito treino né aos pouquinhos a gente vai pegando o jeito mas um dos pontos muito importantes é a gente ter bastante cuidado com o corte e não ficar abrindo muito a ponta do alicate nesse momento porque lembrando tem menos quantidade de pele aqui ó e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Espero muito que vocês tenham gostado, curte e comenta aqui pra mim. Beijão!